Olá amigo monarquista, vem aí mais um bandeiraço da independência do Brasil Todos os anos muitos monarquistas vão para as ruas de forma organizada e ordeira Comemorar o 7 de setembro e essa data é chamada de bandeiraço Este ano muitas cidades vão participar, inclusive os príncipes Através do movimento monarquista brasileiro você terá informações em que cidades estarão acontecendo Os encontros entre os monarquistas comemorando o 7 de setembro Traga sua bandeira imperial e venha comemorar um dos dias mais importantes do Brasil O dia de nossa independência Tchau